Bom dia amigos do blog do Kaique Santos A gente está aqui em loco, agora acaba de acontecer um acidente que felizmente não teve vítimas graves Não teve nenhuma vítima, felizmente, só danos materiais Aqui na Praça Tancredo Neves, um caminhão que inclusive já foi embora O caminhão fez o estrago e foi embora Ao fazer a curva, daqui a pouco vocês vão ver as imagens Ele saiu, o caminhão grande, saiu puxando os fios e acabou derrubando um poste Um poste elétrico, com fiação elétrica evidentemente, com fiação de internet Nesse momento todo o centro da cidade aqui está sem energia elétrica A gente está aqui acompanhando no local, o corpo de bombeiros já está aqui Olha aí, o corpo de bombeiros está aqui, está vendo? Nesse momento ele vai dar ré, o pessoal pedindo para a gente sair Deixa eu só fazer uma imagem rapidinho aqui Aqui a imagem do poste, algumas mortes foram aturgidas Segundo o amigo bombeiro, graças a Deus nenhuma pessoa foi ferida Só mesmo danos materiais, o carro ali também interditado E o bombeiro agora fazendo aqui sua parte E é uma coisa que as pessoas têm reclamado aqui Que deveria, não foi aqui por causa do carro Os motoristas sempre reclamam que deveria ser proibido Caminhões passarem aqui nessa área do centro da cidade Que já é uma área apertada, já são ruas estreitas E isso é meio que estava premeditado que qualquer hora acontecesse Felizmente nenhuma vítima grave, mas poderia acontecer Olha só a situação, imagine ali, se uma moto daquela Tivesse uma pessoa saindo da moto, cairia o poste eletrificado em cima da pessoa Então está aí uma situação que a comunidade acha Acha não, tem certeza, né? Que a Secretaria de Mobilidade Humana precisa urgentemente Tomar uma providência no sentido de impedir que esses caminhões de grande porte Trafeguem dessa maneira aqui na Praça Tancredo Neves Nesse local tão apertado, tão complicado pro trânsito E essa tragédia anunciada aí, infelizmente, acaba de acontecer Pessoal, já confirmamos inclusive aqui com os bombeiros Nesse momento que eu estou falando Os fios de média tensão Fios de média tensão Continuam energizados O perigo continua Os fios continuam energizados Nesse momento que eu estou falando aqui Mas o pessoal que presta serviço pra Coelba E lá na frente tem um caminhão da Coelba também E já estão providenciando pra desligar Pra desenergizar isso aí Porque ainda continua em risco Felizmente não tem nenhum ser humano, nenhum animal Nenhuma vida ali perto Mas aquelas motos, aqueles carros Todos os locais onde os fios estão Continuam energizados, tá bom? Blog do Kaique Santos ao vivo aqui Fazendo a cobertura desse acidente Que mais uma vez a gente fala Tragédia anunciada A prefeitura sabia muito bem Que aqui não é local pra passar caminhão de grande porte Primeiro, primeiro Precisa acontecer uma coisa dessa Vamos ver se a CEMOB Alô prefeita Sheila Lemos Vamos ver prefeita Resolveu isso aqui, olha Tem que ser proibido Tem que ser proibida a circulação de caminhões Nesse trecho apertado aqui do centro da cidade E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.